Tem uma coisa que muda tudo, que muda tudo, tanto o medo do que o outro vai dizer, quanto o nosso orgulho, que fica ali machucado quando a gente é, ah, alguém ridiculariza, ou fala alguma coisa, ou aponta um erro mesmo, fala alguma coisa errada, uma data, alguma coisa, enfim, ok. Isso que eu vou dizer supera todas essas variáveis, né, que o nosso orgulho se pega, e que é... Conta pra mim, você tem fome de quê? Eu às vezes fico pensando que, assim, a minha fome é a mesma que muitas pessoas vão falando aí, por exemplo, eu sou terapeuta, eu já fiz, eu ouvi você falar uma vez, aquela coisa da bronca, né, você faz milhões de cursos e não aplica nenhum, aquilo foi um tapão, mas tudo bem, né, faz parte. Às vezes a gente precisa tomar uns tapas pra sair do lugar, não é? Minha avó que falava isso. Eu confesso que eu só saí do lugar quando eu apanhei da vida. Quando tava tudo bem, eu fiquei lá, tava gostoso, foi ficando, né, quando ficou ruim, aí eu me mexi. É que eu sou uma viciada de terapia, adoro terapia, faço terapia desde que eu tenho uns 15 anos. Não o tempo todo com o mesmo terapeuta, porque tem uma hora que enche o saco, ou então, sei lá, já chegou naquele ápice, então eu paro um pouco, aí daqui a pouco eu volto. Porque faz uma diferença danada você falar com alguém que tem conhecimento e com seu amiguinho. O seu amiguinho pode te amar de amor, mas ele vai falar o contexto dele. Não, né? Então, assim, eu aprendi. Aprendi a não ficar falando tudo o que eu quero pra qualquer pessoa. Sim, que bom. Isso eu já aprendi. É. Então, eu tô fazendo o humano terapeuta. Tá. Que turma você é? É décima. A décima, tá. O humano é décima. Comecei, como é que a gente fala? Aquele nome, maratonando. Comecei maratonando, queria fazer 500 horas, aí depois eu fui diminuindo, e assim, pegando no meu pé, vou falar assim, não, é aula. Então, você tem que fazer devagar. Por quê? Porque senão você não assimila. Eu sei disso, né? Então, assim, conhecimento eu tenho, consciência eu tenho. O meu problema, eu falava com a minha terapeuta, eu não sei o que fazer com tanto conhecimento. Conhecimento eu tenho, mas não ponho na vida. Então, assim, eu tô tentando, nessa altura do campeonato, já tenho que ter aprendido alguma coisa, né? Tô com mais de 40 anos, então chega uma hora que você fala assim, agora não tem uma desculpa. Quando você tem 18, você fala assim, é porque tem 18, não tem experiência. Agora você já tem experiência, você já tem idade, tá faltando o quê? Vergonha na cara? É. Não, é chato, é chato, mas tudo bem. Então, assim, eu tô pegando no meu pé pra fazer as coisas com mais calma e fazer. Então, assim, eu tenho, eu anoto qual é a aula que eu fiz pra saber onde eu tô. Porque se você começa a fazer e não anota, você não sabe nem onde você tá, nem o que você fez. 500 mil cursos, né? É. Então, é... E aí, você tem fome de quê, exatamente? O que você traz pra... Você escreveu lá, eu tenho fome de quê? O que é exatamente que você tá buscando? Chega uma hora que a gente tem que acertar. Eu já tô cansada de... A roda, eu chamo de roda do hamster, sabe? Você corre, 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 mas você não sai do lugar. Tá. E o que que seria pra você esse acertar? Você entende que é o quê? Né? Pra você, entende? Porque, por exemplo, uma pessoa que quer ser mãe e ela não consegue ser mãe. Acertar é ser mãe. Então, o que é pra Yara? O que é que eu vou acertar pra você? Olha, desde que eu sou muito novinha, eu tenho um medo enorme de trabalhar. De trabalhar. Adoro trabalhar, não é preguiça, né? Você fala assim, ah, não, é porque você não precisa. Sim, teoricamente eu não tô passando fome, não tô na rua. Aí eu escuto um monte de gente falar assim, eu entrei no fundo do poço e aí eu ressurgi. Eu não quero entrar no fundo do poço. Eu não quero chegar até que passar fome, morar na rua, né? Pra poder falar assim, agora eu vou trabalhar. Agora eu vou ser a pessoa que eu tenho conhecimento que eu tenho. Porque não uso. É minha irritação. Vamos lá, vamos lá. Eu quero trabalhar. Por que não trabalho? A sua fome, o movimento que você quer, é de trabalhar. É isso? É, de trabalhar. É isso. Só pra gente organizar aqui. Pra eu conseguir no ponto mais certo. Então, a fome que você tem é de trabalhar. É de gerar um movimento que você faz bastante curso e você não tá conseguindo colocar em prática. Então, só pra eu entender. Você quer começar a trabalhar, pelo que eu tô entendendo, com técnicas energéticas e espirituais. Que é o que você vem estudando há bastante tempo. É isso? Faz sentido? Na realidade, eu não queria... Porque assim, quando você fica com um paciente, outro paciente, você trabalha picadinho. Eu queria escrever. Na realidade, eu quero ser uma escritora. Quero escrever pra pessoas evolução. A sua própria evolução pessoal. E eu quero fazer a minha também. É uma forma de trabalhar. Mas não individualmente com um paciente de cada vez. Entendi. Entendi. Você quer com o movimento de comunicar através da escrita pra muitas pessoas. Isso. É isso. Ok. E aí você me traz uma questão de que você, desde sempre, você tem um medo de trabalhar. O que é... Esse medo é medo do quê? É medo de sair pra trabalhar? É medo de conseguir, de não conseguir? Que medo é esse, Ara? Me explica melhor ele. Me parece que eu não me sinto capaz. E qualquer apontamento, por mínimo que seja, de... Ah, não fez bem? Ou porque fez assim? Eclode um medo tão grande e desproporcional, que eu falo assim, isso não é daqui. Porque não é alguma coisa que eu falo assim, aconteceu e eu fiz muito errado e por isso não deu certo. Não. Então é alguma coisa na minha alma. Tá. Então vamos lá. Agora eu entendi. Eu vou trazer aqui porque existem dois pontos aí energéticos que eu encontro, um de entender e o outro de sentir, tá? Um é assim, pode ser que tenha alguma coisa além do físico mesmo, do que tá na sua percepção, do seu comportamento, nas suas atitudes, enfim. E aí assim, faça o curso e faça os tratamentos. Você tem um monte de terapia que você já disse que já fez, um monte de coisa que você já aprendeu. Você precisa aplicar isso em você. Não adianta você aprender. Porque olha, você disse assim pra mim, eu tenho muito conhecimento. Eu tô usando palavras que você usou, tá? Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é quando você traz pra prática. Conhecimento tá só na cabeça banco de dados. Por que que eu tô dizendo isso? Vou trazer uma reflexão bem simples aqui, que é muito legal. É assim, ó. E você vai ver isso. Enfim, vou trazer aqui. Ó, conhecimento é saber que um tomate é uma fruta. Porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, tomate é fruta. O conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não se coloca tomate na salada de fruta. Embora ele seja uma fruta. Então, a experiência, a vivência. Aquilo que você aprendeu, você aplicar em você, é importante. Porque senão, você não vai conseguir sair desse processo. Então, você aprendeu técnicas. Então, agora eu não vou falar das técnicas que você já aprendeu antes. Porque eu não sei quais são. E também não vou, né? A gente não vai levantar isso aqui. Sim, é, não. Assim, e pode ser que se você aplicá-las, também vai funcionar, né? Mas assim, o manoterapeuta é uma metodologia. Ela começa com uma consulta, passa por três humanometrias. Depois disso, ela vai pra algumas taquiônicas. Taquionstoque, com a energia taquiônica. Depois ela vai pra PDR. Depois a regressão e depois o baralho. Certo? Metodologia. Aplica a metodologia em você. Ah, eu ainda não terminei o curso. Ok. Então, você vai terminar o curso e vai fazer isso. Ok? Aplica. Isso pra trabalhar no seu âmbito energético. Que você fala, eu sinto que tem alguma coisa que não é só minha, que tá além. Então, a técnica pra você trabalhar isso tá aí. Não é do que você fala, não é do que você conhece com a cabeça. É técnica pra trabalhar blocos, bloqueios, traumas, bloqueadores, tá? Não. De energia mesmo. De processo energético. Não do que você já sabe. Não tá na consciência. Não tá no racional. Tá? Então, você precisa de técnicas pra atuar no campo energético. Ok. Então, esse é um ponto. Use a técnica. Pra trabalhar isso que você já entendeu que... Que é... Que tá mais no sutil. Que você falou, não é meu. É alguma coisa que não é meu. Então, você tem técnica pra isso. Ok. Segunda coisa. É que você tá... Essa outra parte... E agora você tá me olhando com uma cara. Você já sabe o que eu vou falar? Você já sabe o que eu vou falar. Você já estudou no curso. A outra parte é o seu orgulho. Isso! Você tá com medo do que o outro vai dizer. Aham! É? Então, é o seu orgulho. O orgulho... Ai, mas se o outro falar que tá mais ou menos o que não é isso. Então, você... É, esse é o orgulho. Você tá mais preocupada com ser a certinha, a bonitinha, a perfeitinha, né? Aqui, alguém vai colocar no altar e bater palmas. Né? Do que fazer o trabalho de fato. O que que eu quero dizer com isso? Isso não é uma maldade. É o orgulho, o orgulho, o orgulho e todo mundo tem. Ok? A gente só precisa ajustar ele pra ele ser um orgulho bem usado. Sim. Quando eu venho aqui e falo, um monte de coisa. Tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que não gosta. Sim. Mas, o que que eu tenho por trás disso? E agora que vocês me acompanham, né? E tem já um monte de gente que gosta, porque a gente tá todo dia aqui entregando um monte de conteúdo. E bastante gente já conectada, entendendo essa linguagem. Ok, o que eu trago, da maneira como eu trago, né? Que nem se eu falar as broncas, enfim. O meu jeito rápido de falar. Ah, então tem gente que fala, ah, e ela não é evoluída, porque ela fala rápido demais. Enfim. E, assim, fala que eu falo muito, que eu falo... As pessoas não entendem, e aí sou eu que falo umas coisas que não tem nem pé nem cabeça. Ela não entende, é culpa minha. Ok. Mas aí elas falam que eu sou filha da Dilma. Tudo isso eu falo. Da Dilma? É, porque é atrapalhada. Entendeu? É, é engraçado, é engraçado. Não, porque, assim, eu já vi muita gente falando besteira, né? É, então. Mas, assim, agora nem é tanto. Quando eu comecei, você tem ideia. Agora que as pessoas já me conhecem, já tem mais gente seguindo, aí eles olham e falam, nossa, por que tem tanta pessoa seguindo essa moça? Deixa eu ver o que ela fala. Então, já tem um olhar diferente. Mas eu comecei com um seguidor. Eu comecei com... Ninguém me respondia. Mesmo que eu não tinha 500 seguidores, eu fazia um post, ninguém me respondia. Uma alemão, uma curtida. Quando eu ia olhar, era de quem? Da minha mãe, da minha prima. É, era super orgulhosa de mim. Entendeu? Então, gente, isso é só o orgulho. Mas aí eu vou trazer uma coisa extremamente importante pra vocês. Não importa o que vocês vão fazer, tá? No seu caso, é se comunicar através da escrita. Não importa. Mesmo se você vai falar com um assistido ou com uma pessoa que você vai ser humanoterapeuta e resolveu ser terapeuta da própria vida. E vai atender alguém que é seu parente, seu amigo, seu, né? Alguém que é valioso pra você. Ou se vai viver de terapia e trabalhar e encarar como terapeuta, como uma profissão. Tem uma coisa que muda tudo. Que muda tudo. Tanto o medo do que o outro vai dizer, quanto o nosso orgulho, que fica ali machucado quando a gente é... Ah, alguém ridiculariza ou fala alguma coisa. Ou aponta um erro mesmo, né? Às vezes a gente fez um erro de português na escrita ou na fala. Ou falou alguma coisa meio atrapalhada, não conseguiu se expressar. Acontece, é um erro mesmo, real, né? Não só de interpretação, mas de fato. Fala alguma coisa errada, uma data, alguma coisa, enfim. Ok. Isso que eu vou dizer supera todas essas variáveis, né? Que o nosso orgulho se pega. Que é a intenção. Intenção não é foco. Quero que fique claro que foco é uma coisa. Intenção vem do coração. Quando você tem real convicção e intenção de ajudar, transformar, ou fazer o que a gente quiser fazer. Não importa, aqui a gente tá falando de terapia, mas é pra qualquer coisa. A intenção, ela tá, ela está mais profunda, anterior, mais do que o foco. Ó, eu tenho, vou explicar. Todo mundo fala foco, 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 tem que ter foco. Ninguém vai ter foco se não tiver intenção. Vocês vão entender. Vou pegar um papel aqui agora, uma coisa. Ó, eu tenho aqui. Eu tenho que entregar esse relatório. Foco é o objetivo e o outro caminho? A intenção é o caminho? A intenção é o espírito da coisa, é a alma. Ó, é o que dá vida pra coisa. Sem vida, morre. Entendeu? Morre a coisa e morre a pessoa. Vamos lá. Eu tenho que entregar esse relatório no meu trabalho. Tem um relatório que eu preciso entregar. O relatório da Yara, ó. Anotei as coisinhas da Yara, eu preciso entregar esse relatório. Mas eu anotei tudo bagunçado. Então, eu preciso arrumar o relatório. Deixar bem direitinho pra pessoa que receber entender. Então, tô falando de qualquer coisa, tá, gente? Tô falando até da vida prática, administrativa, enfim. Preciso entregar um relatório. Entregar o relatório... Ai, tem que fazer esse relatório e eu vou fazer, eu não tenho foco. Ai, caramba, não tenho foco. Ai, não tenho que parar pra fazer isso, mas tô fazendo outra coisa. Ai, tenho que ter foco, tenho que ter foco pra fazer o relatório. Ai, eu fico me forçando. Quando no meu relatório, que eu vou entregar pra alguém, implica que este alguém vai ler o relatório das questões e dores da Yara, pra que a Yara seja avaliada e tratada. Porque é o meu objetivo aqui. Entende? Se a Yara precisa... Alguém precisa ler pra ver como a situação tá, porque ela vai buscar uma orientação. E isso é importante pra vida da Yara. E a minha missão de existência, que aquece o meu coração, é ajudar as pessoas a se perceberem, a ganhar consciência de si mesmo, ser terapeuta da própria vida, sair dessas dores que a gente se assolou, se a gente se colocou. Eu não tô fazendo relatório. Eu tô cuidando da Yara. A minha intenção é a anterior ao meu foco. Quando eu cuido da Yara, o foco vem. Aí tem alma, tem espírito, tem vida. Por isso que as pessoas não têm foco. Porque elas querem fazer um monte de coisa sem intenção alguma. Aí a Andresa cumpriu com o meu projeto de vida. Mas não é um projeto que eu sou obrigada. É um projeto que eu amo. Então eu gerei vida pra Yara. Gerei vida pra mim. Gerei vida pra quem vai receber o relatório, que vai começar dali, daquele ponto já organizado. Eu gerei vida pra todo mundo. Eu gerei vida. Porque eu tenho uma intenção por trás de um objetivo. Eu não tenho só um objetivo. Eu não tenho um objetivo barato. Só de fazer o que tem que ser feito. Eu tenho alma por trás. E isso pode valer pra qualquer coisa. Isso pode valer pra você construir qualquer coisa. Então tem até uma história de uma figurinha importante. Eu não vou lembrar agora. Que me veio aqui na cabeça. Uma figura importante que foi visitar a NASA. E aí viu uma pessoa limpando o chão ali, né? E fala assim, o que você faz aqui? O cara que tava limpando o chão. A pessoa que ajudava. Ele falava assim, eu tô ajudando o homem a ir pra lua. Ele não tava varrendo o chão. O chão é o objetivo. Deixar limpo. Mas ele tava varrendo o chão pra que as pessoas que eram os pesquisadores estivessem num lugar mais ambientado, melhor, pra conseguir fazer as pesquisas necessárias, pra conseguir fazer os testes necessários, pra que pudesse levar o homem pra lua. Enfim. Entende o que eu quero dizer? Ele não tava varrendo o chão. A intenção. A alma estava num algo maior. E não necessariamente tá a ver com terapia, entende? É pra qualquer coisa. Então, qual é a intenção? E aí, o que acontece com isso? Com isso, o meu orgulho fica do meu lado. Ele fica orgulhoso de mim. Eu fico orgulhosa de mim. Eu passo a utilizar ele a meu favor. De maneira, ao invés de zoiar com o zóio ruim, eu zoio com o zóio bom. É o mesmo orgulho. Entende? Então, aí você começa a ter essa intenção. Então, quando você falou assim, ah, o que falta é vergonha na cara? Não, o que falta é intenção. Profunda. Entende? É intenção profunda. Eu acho que eu sou muito... Isso é amor. Isso é amor. E eu nem tô falando de bases energéticas. Porque se eu discorrer aqui sobre as bases energéticas... Ixi! Aí eu vou voltar sempre ao primeiro lugar. Vibra. O outro vibra. Aquele que recebe vai vibrar por você. Automaticamente. Aquele que o filho dele, a mãe dele, a mulher dele, papagaio, periquito... Vai tudo ficar feliz vibrar a seu favor. Mesmo nunca tendo te conhecido. Isso é um campo, uma grande teia magnética. Que não é para a Yara Persona, porque a Yara Persona é só um nome e um número. Não é o espia. A Yara está a Yara. A Yara não é a Yara. A Yara faz parte de vários fracasos, várias vidas, várias experiências, algo... Mas é só um pedacico dessa parte. Nem... Não é de você. É algo maior. Você é só uma... Não é do... Você não é o centro. Tem uma coisa que é o centro. Você é só um pedacinho. Aí eu já boto meu orgulho no chinelo de novo. Já toquei ele para debaixo da mesa, para ver. Eu não sou o centro, não é? Mas aí é difícil. A gente tende a falar. O meu nível, o meu intruso, o meu amparador... Não. Eu que sou dele. Isso que a gente tem que entender. Eu que sou dele. É. É só usar o pedaço dele. Entendeu? E ele é um pedaço de algo maior. É só isso. Aí a gente começa a tirar. Ter conhecimento para jogar essas coisas que levam ao orgulho mal usado. Porque o orgulho, ele nem é bom, nem é ruim. O orgulho é o orgulho. Se eu usar ele mal usado, ele gera dor. Se eu usar ele bem usado, ele gera amor. O orgulho de fazer um trabalho bem feito. O orgulho de fazer um melhor relatório. Para entregar para o terapeuta que vai tratar a Yara. E ela vai ficar boa. Porque ela quer e agora ela está entendendo e ela está buscando. Pô, tenho um baita orgulho de fazer isso. Um baita orgulho. Fico feliz. Me deixo orgulhosa. Quando alguma coisa sai errada, eu fico puta. Puta da vida. Puta, puta. Quando alguém faz alguma coisa sem essa intenção. Quando alguém que trabalha comigo faz as coisas de qualquer jeito, não alambeca. Não respeita a mim, não respeita a espiritualidade que nos ampara. Não respeita o próprio amparador dela. Eu fico para morrer. Para morrer. Entende? Não raiva. E a raiva é só raiva. Eu só vou matar a pessoa. Eu só vou usar a minha raiva para trazer e dar até uma bronca. Um potencial energético para a transformação. Para destruir aquilo que está gerando um problema. Não a pessoa eu vou destruir. Vou destruir aquilo que está gerando um problema. Está gerando dor. Dor em mim. Dor no outro. Dor em quem quer que seja. Entende? Aí é a minha ira. A ira usada de maneira a construir ou a destruir. Ou a destruir aquilo que é ruim para construir algo melhor em cima. É só um potencial energético. Entende que não é vergonha na cara? Que falta? É intenção. Isso é para tudo. É para as pessoas. É para você que é mãe. Para quem é mãe aqui. O filho, ele precisa de uma intenção. Só que ele precisa encontrar a intenção dele. Qual é o porquê dele? E tem vários porquês. Só que ele podia fazer uma causa legal desde pequeno. Ele não precisa de dinheiro para viver. Mas ele não vê o pai e a mãe fazendo. Por que ele vai abraçar uma causa? Qualquer que seja. Ele nunca viu. Abraçar uma causa não é ir de vez em quando da sopa. Entendeu? De vez em quando. Quando dá tempo. Eu faço. Não é abraçar uma causa. Isso aí é só para suprir a sua culpa. É colocar o coração. É colocar o coração. Com compromisso e responsabilidade. Porque a espiritualidade não está de brincadeira. Eu sei. Aí quando der, eu vou, quando não der, o amparador fica lá esperando? Quando eu não fui? O meu e o do meu cliente? Dane-se o amparador do meu cliente. Depois eu não sei porque minha vida não anda. Depois eu rezo para o meu amparador. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele fala, então, agora eu estava lá esperando. Se eu não for, agora eu estou ocupada. Vou fazer outra coisa. Depois eu vou. É quase isso. Não é exatamente assim. Porque é frequencial. É um estado de frequência. É um estado de conexão. Então, é assim. Eu fico tão desligada dos meus amparadores. Que quando eu quero me conectar, eu tenho dificuldade de entrar em contato. É disso que eu estou falando. Eu estou usando uma linguagem simples, engraçada, para ficar mais marcado. Porque daí a gente não esquece. Mas é muito mais profundo do que isso. Eu não estou entrando em contato com aquelas energias. Então, eu me distancio vibratoriamente. Igual os nossos amigos. Que quando você está sempre em contato com ele, você sabe onde ele mora, onde a mãe dele mora. Você sabe onde encontrar, onde ele trabalha, o telefone, o WhatsApp, o e-mail. Aí você fica um tempão sem falar com ele. Quando você vai ver, ele já mudou. O número do telefone dele mudou. Ele não deixou de ser seu amigo. Você só desconectou. Até você encontrar esse contato de novo, você tem que fazer uma busca. Você tem um retrabalho. É disso que eu estou falando. É igual. Tá bom. Entende? E para trabalhar, a mesma coisa. Entendeu? Então, tudo isso é igual, gente. É uma ordem, uma organização, um rigor e uma intenção. Então, não é falta de vergonha na cara. É intenção que falta. Porque a hora que você encontrar essa intenção no fundo, você não vai estar tão preocupado com o que o outro vai dizer. Quando a intenção do escrever é tocar a alma daquele que precisa, você não vai tocar com o texto a alma de todas as pessoas da humanidade. Por quê? Porque cada um precisa de uma coisa. Então, você vai trazer esse texto, essa comunicação e vai conectar com as pessoas que precisam daquela frequência que você colocou ali. Com a intenção que você colocou. A intenção é a frequência. Entende? E aí muda o jogo. Aí reembaralham todas as cartas. Entendeu? Não é vagabundagem, não. E assim, então, faz o tratamento em você mesma. Repensa esse orgulho, que é orgulho. De vez em quando ele vai aparecer. Então, vou acabar com ele agora que eu já sei. Nunca mais eu vou ter. Nunca mais isso vai acontecer. Mentira, vai acontecer. É um trabalho de uma vida. É evolutivo. Não, e depois você vai para o outro polo. É isso que é o problema. Então, mas daí você é com certeza. É assim que é a vida. Não, eu já estava no outro polo. É por isso que agora eu fico meio bagunçada. Porque eu estava no outro polo. Aquele da falta de amor. Aí eu racionalizei e fui para o orgulho. Então, é assim que é. E a gente está aprendendo a lidar com os nossos sete instintos. Que a gente está aprendendo a trabalhar. É assim mesmo. É um trabalho. Mas é mais bonito do que feio. Para de zoia com zoia. Não é feio. É que a gente fica meio perdido. E faz a pergunta. A hora que você estiver escrevendo. Encontra lá o tema. Ou o que quer que seja. Vai só escrevendo. Aí você fala assim para você. Isso me gera a vida? Ou me tira a vida? Pronto. Você já sabe. Você está pelo caminho certo. Isso gera a vida? Ou tira a vida? Aí você já sabe. Entendeu? Essa conversa hoje. Te gerou vida ou te tirou a vida? Me gerou a vida. Na realidade, eu estou congelada. Não estou fazendo nada. E eu te dei algumas bases e informações. Que fazem com que você repense por um outro ângulo. Isso te gera energia. Te dá energia para começar. Para continuar. Para enfrentar. Para ir para cima da vida. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Um beijo. Bom movimento para você. Tchau, tchau. Você também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.